A gente foi ver um filme A gente foi ver um filme Um filme que eu havia comentado Pro Lucas Crespi Um dos maiores Tristes homens Encalhados dentro do Twitter Que não consegue Ter nenhuma relação recíproca Com moças porque estamos aqui Com isso, Twitter assim, normal Ele comentou que ia ser um filmaço Eu falei, amigo, abre aspas Amigo, parece um grande lixo Fecha aspas Ela chamou pra ver o filme Não tinha nenhum outro em cartaz, infelizmente De fato, assim, não tinha nenhum outro em cartaz Ah, então vamos ver esse filme aí mesmo Aí Que filme Assim, olha É aquele Fala Comigo Da mão Da mão Já viu? Da mão Cara Ele é ruim Ele é ruim Ele é ruim Ele é um filme ruim Como todo filme de De terror Vai ser Normalmente Quando você está diante dos filmes de terror Você tem um dado De 20 lados E que você precisa tirar 17 Para ter um filme bom Para ter um filme bom de terror Eu vejo assim Não dá Para sair filme bom de terror Principalmente nos cinemas Tem que ser um filme underground E esse filme Ele tem Erros Como todo filme de terror A inoperância dos protagonistas A imbecilidade dos protagonistas Aquele Tudo que você possa imaginar De um filme de terror A falta de atitude Enfim É muito difícil Mas tem Dois elementos bons Desse filme O primeiro dele A Composição de cena Não é ruim Acho Acho boa até Principalmente na reta final Consegue ser Bem eficaz E segundo Para mim É o principal Desse filme Ele não tem Jump scare É um filme de terror Que não tem jump scare Na verdade Ele galga muito bem O mundo E o mundo Dos espíritos E isso é tão difícil Isso é tão difícil O que tem de filme De espírito Que é toda hora Ai o mundo Vai acabar Voltei O cara está olhando Assim para um espelho Ah meu Deus Ah meu Deus Está olhando para uma janela Assim Ah meu Deus Ai Ai que susto É sempre assim É O fantasma Por alguma razão Ele tem essa noção De que tem que assustar alguém Ele tem Ele tem sempre Ele tem sempre Um passo a frente Ele é muito mais poderoso Que o ser humano Que está em questão Ele consegue brincar Perfeitamente Entre o mundo real E o mundo Do sobrenatural Sempre brinca com essas coisas Supra sensíveis E sensíveis Mas Tem uma coisa a mais Esse daqui Ele respeita Esse ele respeita Ele de fato Assim Tem um mundo espiritual E é isso aí E não aparece Os bichão Assim Você tem que trazer Os bichão Tem que fazer Os bichão aparecer Você nunca vai estar No filme né A personagem nunca Está olhando assim Para o infinito Ai 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 Ou está olhando Ou está escovando os dentes Assim Meu Deus Não tem Não tem Tem uma cena Muito boa De terror Que A menina Ela acorda Sabe De um pesadelo né Que foi bem construído O pesadelo Ai ela está olhando Assim para o canto Do quarto Ela está olhando Para o canto Do quarto Ai sai Uma senhora Catavérica Sai Engateando Assim E fica E fica Ai Que nojo Aquela sensação Goosebumps Né Os arrepios Muito obrigado Por sua inscrição Aqui Tritão Não Ex Tritão Apaziguado Budista Ex 25 meses Conosco É o Max Mudou o nome Boa noite Igói Pede para o ovo Rezar para Ariatara Completamente errado Para mim Essa noite Por favor Amém Camisa bonita Obrigado Deve ser Eu vou rezar Reza lá Reza para Ariatara Por favor Mas enfim Aí Bom Em continuidade A cena De um monstro Terrível É bem construída Porque ela não é Aparece Meu Deus Não Ele é bem Cadenciadozinho Bem Orquestradozinho Isso eu dou Valor para esse filme Mas é aquela coisa Tá tão baixa A média Tá tão baixa Que eu tô dando valor Para o filme ser coerente Porque filme de terror Geralmente assim Eu vi aquele Sobrenatural de novo Sabe aquele Sobrenatural Não Aquele que aparece Um dementador Do cacete Nas costas Do cara Assim Com a cara Do Darth Maul Eu acho que o Gabiso Conhece Gabiso Boa noite Ah Tá vendo aqui Nunca vi esse filme O homem com fogo No rosto O primeiro filme é bom O primeiro filme é bizarro O primeiro filme é bizarro Aí esse que é uma continuação Né E tal Esse Tem três cenas boas O resto Bicho O resto É o clichê Do clichê De filme de terror Tem até a personagem negra Que é o alívio cômico Né Hell no bro Wow Aqui tá tão quente Quanto o Why call me Damn bro Wow Aqui tá tão quente Quanto o jogo do Lakers Quanto o Water Cancel Kiss Bro Oh my god Sempre tem que ter também Personagem Sempre tem o alívio cômico negro Né E tá lá também Nesse filme Esse é complicado Esse é ruim mesmo Mas o Esse Esse Fala comigo Teve essa característica Que pra mim foi interessante Que eles Eles trouxeram O mundo Supra sensível Do Sobrenatural maligno De uma forma correta Entre aspas Agora tem um detalhe Não tem padre Não tem Não Não tem padre Não tem padre Não tem religião Não tem nada disso Cara É incrível como esse filme Ele não existe na realidade Tipo A personagem Ela fala assim Ah isso é tudo edição Isso é tudo edição Quando você pede assim Fala comigo Você pode entrar no meu corpo Você É O bicho te possui Você fica com uma pupila Desse tamanho Assim Pupila de sapo Sabe Não tem nenhum espaço Em branco Assim Aí A menina Que era Descrente Sabe A menina Que era claramente cética Ela olha praquilo E fica Meu Deus Olha Sei lá o que Caramba Que engraçado O que O filme Cria Toda uma rixa Assim De que Ah isso não é verdade Isso não é verdade Aí quando acontece A personagem Ela Desliga Ela não liga Ah é verdade Então é verdade mesmo Olha só E dá um erro Obviamente Dá algo de errado Com a família dela A primeira coisa Que ela pensa Ai vamos tentar resolver Isso aqui sozinhos Minha querida A primeira coisa Que eu faço É ligar o carro E ir pra igreja E ir pra sangra A primeira coisa Que eu faço É abrir Uma Threads No Reddit Alguém mais E alguém Alguém aí Tem um problema Também peculiar Aqui que eu estou Sentindo em Ohio Eu e meus amigos João Xerxes mandou Dezesseis reais Veja aí Depois Mais um vídeo Mel 7 8 9 0 Mandou trinta reais Para reagir ao vídeo Eles voltaram O canal Central Night Central Night É gente Já estamos com sete vídeos Parou aí Vamos Vamos estacionar Que senão Não vai dar pra fazer Nada aqui Tá galado Tá galado Tá galando De Tá galando Tá galando De qual filme Tá galando De qual filme Tá galando Se tu tem uma doença Tu vai ficar Resolvendo sozinho Não vai né Então pesquisa Vai ver o pessoal Que sabe resolver Essa situação aí Padre, pastor Não é isso Monge Cara Bicho As pessoas Estão sendo possuídas Ninguém Daquele elenco Burro Pesquisou Que aí O que a gente faz Nem isso Ah Igor Mas é um paralelo Com sei lá o que Do sei lá das quantas Caguei Tem um filme acontecendo Enquanto isso E mesmo sendo paralelo Tem um filme acontecendo Eu não gosto de filme Eu não gosto de filme de terror Com inoperância Com zonzice Personagem zonzo Bocó Eu não aceito um filme Em que as personagens São inoperantes Zonzas Burras Burras Tudo isso Convém Tudo isso convém Para que o roteiro funcione Eu Depois de ter visto Vários filmes Em que a personagem É horrível A personagem Que está sendo ali Elementada Ela é ruim La Reine Filme francês La Reine Os dois personagens principais São dois bocós Burrões Mas é extremamente Bem feito Seth Samurais Do nosso querido Akira Kurosawa Tem personagem burro No elenco principal E eles são extremamente Bem feitos Forrest Gump Um personagem demente Que adivinha É muito bem feito Depois de ter visto Vários filmes Que eles são Depois de ter Mas é Tapado né Vamos dizer assim Tapado Beleza Personagem tapado Depois de ter visto Vários filmes Em que são Bem elementados Bem apresentados Bem executados E bem orquestrados Ornados Esses personagens Que tem essa inoperância Que são tapados Que são Depois de tudo isso Em que eles não são convenientes E que sim Que o roteiro tem uma organicidade Eu não aceito mais Esse tipo de coisa Em filme de terror Porque eu sei Que o autor está fazendo isso O autor, o scripter O que seja Está fazendo isso Só pra coisa acontecer Só pra coisa acontecer Isso me irrita Porque aí é Duvidar da minha inteligência Existe algum filme de terror Com nota acima de Então Não sei se você estava No início da live Mas eu comentei Pra mim Filme de terror É você pegar um D20 E o mestre dizer assim Tem que tirar 17 Vai meu amigo Você tem 6 D6 de dano Você tem 6 D6 de dano Você vai dar um dano Da porra Se tu acertar Acabou É um ótimo Acabou O bicho morreu Mas é pra tirar 17 Porra Bicho Aí se você Se você tira 17 Você dá muito dano É um filmaço Mas aí Se você não consegue amigo É um filme Meca-trefe Ringu Que é conhecidão Mas na verdade A versão americana Do chamado Que é muito conhecida Mas o Ringu Japona É bom pra caramba Pulse Que eu não sei Em japonês Deveria até descobrir Porque Cairo 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 né Inclusive O acervo do Drive Postou hoje Esse filme Os caras tão me Os caras tão me Passando a faca ali Esse filme é muito Muito bom Gosto demais de Cairo Cairo De Ringo também Tem outros filmes Do Akira O nome dele é Akira Kiyosaka Acho que o diretor De Cairo Sim Acho que é Akira Kiyosaka Ele tem outros filmes também Bem interessantes Aquele Kyr Né Eu nunca vi nada dele Mas eu sei que vai bem Lovecraft Esses terrores Ancestrais A noiva A noiva Do Chuck É 10 Aliás não é ele É bom É bom realmente A noiva O filho E o culto Midsommar É bom não Midsommar pra mim Funciona Bom é Palavra Noroi Noroi é bom também Noroi é muito bom Noroi é muito bom Boa noite Igoy Tudo bom Rola fazer react Do que eu postei No discord De Lara Sugestões Para reagir Tem 4 minutos Porque Chess Temos 7 vídeos Dá uma trégua Dá uma trégua aí Os clássicos Os poltergeist Exorcista Eagle Pesquisa Cairo É com 1 no final Porque é aquele Ó Cairo Movie É que tem a versão americana Que é Pulse Pássaros Pássaros é bom também Não Birds Birds é de terror É suspense É thriller É thriller Eu não vejo nenhum filme Do Do Hitchcock Como terror Ou sabe Vejo só como thriller É Sem tensão Onibaba Eu não vi Eu tava montado o tempo todo E eu nem percebi Puta que pariu É trouxão É Eu falo aqui de Cairo O quanto eu gosto do filme Porra E nem saiu Acho que não entendi Pulse Cara não O filme tá comparto não Só vou dizer que A cena final de Cairo Pra mim é a melhor A melhor do filme Eu amo aquela cena Do navio A cena do O terror De slow cinema Que o bicho vem pra frente O bicho vem pra frente Assim Sim né The most The most Horrifying Scene Da cena do navio Onde tudo acaba O navio No final Vou conversando Sobre Sobre o que passou É incrível Pulse 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 Se você quer a versão do professor Que é com a resposta Cairo É um filme sobre solidão Sobre internet Exato Pô Agora que você falou Pulse 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 Tem um filme muito bom Cara Que ele é de suspense Assim Antigão E eu no final Fiquei De olho arregalado Sabe Eu fiquei assim Pulse Muito impressionado Que é Night of the Hunter Night of the Hunter É com gato isso? Não É porque O Night of the Hunter Ele é Uma inspiração Pro Boots and Doots Sabia? Se vocês assistirem Vocês vão ver Várias referências Ao Night of the Hunter Até o Tem uma coisa parecida Por lá Não sei se pegou Não sei se pegou 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 Oh música Rapaz Pense no filme Bom Rapaz O Bus in Bus É bom demais Infelizmente Não é desse ano Não dá pra dizer Que já limou A concorrência Foi do ano passado Pneu Assassino Presta Presta É um filme legal Noroi é bom É É um filme Bem interessante Noroi Existe algum filme Sobre o Matuto? Enemy Vai lá Enemy Que isso? É Filme Filme de Sócia Amaldiçoado Deve ter bastante Essa ideia De espelho Ser uma entidade Tem Tem O próprio Lave O próprio Lave Tem um filme disso E que vale dizer É espetacular Só que a atuação É uma merda Eu acho que é um dos Únicos filmes Que eu gosto E que a atuação É ruim Eu nunca noto nisso Sabe a atuação Eu nunca ligo Para a atuação Porque geralmente Os filmes que eu vejo Tem uma atuação De imperceptivo Para quem é leigo Para cima Imperceptivamente Medíocre Para quem é leigo Para cima Agora esse É o Rackmeier Não Rackmeier É do Tar É outro Esse filme Do Lave Tem três horas Obviamente Muito mal atuado Mas o roteiro É espetacular Espetacular Agora não é um filme Found filters não Não É Eu utilizo Found filters Mas É tipo É que tem documentário Também no meio Tem cenas que não são Muito Tem bastante cena Que não é found footage Então acho que não funciona Como found footage Igual e você está Parecendo um pai Ou foi pau Eu espero muito Que você tenha botado Um i ali Ah é pai Certo Obrigado Obrigado Se fosse Um pouco suspeito É um filme que é muito Um filme que é clássico De terror que eu acho Muito mal atuado É o Cubo Nossa Que filme mal feito O Cubo O Cubo É isso Nunca assistiu esse filme Ah eu nunca vi não É um documentário Do T.T.Cubo É O T.T.Cubo É o filme que inspirou O D.T.Cubo Inclusive É tipo assim É um monte de gente Talentosa Num Cubo São vários Cubos Aí tem o Matemático Tem o Matemático O que mais Não lembro Tem o Altista Que tem um super Super foco Ele tem habilidades específicas Tipo assim Cada Cubo Tem um Trap Ele tem o Poder do Armasurgeon 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 Eu só fiz Mas Tem muita coisa Pouca coisa É o seguinte Tipo a trilogia Que eles vão explicando Mais O que é o Cubo Tem aquele Tem aquele filme Do Shyamalan Muitos Tem muitos Tem aquele filme Do Shyamalan Que o final é Ô meu Deus Estão na sociedade Atual Muito mal atuado As pessoas falam bem Mas é muito mal atuado Qual filme? Todos os dois São mal atuados Que isso Que isso Pô Fragmentado é bem atuado Pô Fragmentado é bem atuado É É Sim, sim Pô Tu dizer que tá mal atuado O Flávio Geralmente Os bruxos de veres São bem feitos Ser sentido E Fragmentado Fragmentado não O O glass O corpo fechado Também é bom O corpo fechado é bom Mas glass É horrível Vidro Eita Que o miruim da porra Não estou conseguindo Mandar pix Nidkongo Não consiga querido Já temos sete vídeos Cara Por favor Vidro é uma merda Mas tá falando qual filme? Vou chamá-lo É Aquele Pô É Bosque Ou alguma coisa Que estão no A vila A vila Não A vila é mal atuado A vila é mal atuado É Tem O maior coisa que faz O vilão é bom O videota Enfim Você colocou os dois vídeos Que foram pagos hoje Agora É nesse instante Mas ele mandou o link Os dois rapazes pagaram Trinta e dezesseis reais Eles não enviaram o link Nem enviam mensagem De pix Aqui no chat Eu lembro muito bem De um rapaz ter enviado Trinta reais E o outro rapaz Ter enviado dezesseis reais Eles não mandaram Nem Não mandaram Só trinta Obrigado É né Mas mandem Foi o João né E qual foi o outro rapaz Que mandou Eu vou ver aqui no Test Pix Mas Quem foi falar Foi o nicho né Tem esse problema aí No 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 Life Pix Mas assim Algumas pessoas conseguem né Eu não sei por quem você tá conseguindo Deixa eu ver É foi o Matthew e o João Cadê o vídeo Boa noite a todos aqui A todos aqui Que residem né Fiquem bem Obrigado Ei Pedro Mauro Pelo menos o primeiro são Igual Jurassic Você já viu Jurassic Park Se sim O que você acha Da discussão filosófica do filme Eu não sei qual é a discussão filosófica do filme Nature finds a way A essa Eu não sei qual é a discussão filosófica do filme Se pra você seria A ética de reviver Os seres do passado Né É o que eu tô falando Nature finds a way Não acho bem discorrido Dentro de Jurassic Park Mas é um bom filme sim Acho o primeiro Especificamente um bom filme É o que você tá falando Nature finds a way Mano Até eles encontram um caminho Porque a ideia é que Tipo assim Os dinossauros são todos fêmeas Eles fazem fêmeas Pra não reproduzir Só que eles conseguem Se reproduzir eventualmente Que é justamente A vida consegue achar um caminho A vida consegue achar Um mecanismo De fazer a Procriação A recriação Enfim Avançar Hum Sempre que eu levo o primeiro filme Eu fico até boquiaberto Pra época Como foi Porque o posto do filme Como que produziu ele foi Spielberg é foda Você vê Tubarão hoje em dia Ele é um filme muito bem feito Ah é pior que é Não sou bem feito assim De técnica Mas assim Pô Como é que fala Filmagem É muito bem feito É um filme que dá Dá uma sensação no cinema Isso é cinema A própria direção A própria direção Eu fazia suspense Naquela época Também era muito bom Quando ele fez Tubarão Infelizmente Nunca se repetiu depois É né Esses filmes de monstros De você fazer uma coisa Ser um monstro Na verdade Fizeram um bom Claro de ser bons Né Para Não lembro de nenhum Anaconda Nossa senhora Anaconda Se respeite Anaconda é um filme Horroroso É cara Muito Como é lá Cobras avião Como é Shark 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 There are Motherfucker snakes In this Motherfucker blade Shark snakes Piraconda Piranha 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 Original também Não sei Não lembro Como é Se inscreva Eu pra assistir Boom Tabya Vitória optimization Human iatric